Fala galerinha, estamos aqui em busca da cidade, mais uma vez Ainda que hoje, hoje, não sei nem que dia é hoje, não sei que é 11h30 Hoje é quarta-feira né, estou perdido na semana aqui, que a gente aqui no meio do mato Todo dia é igual, e esse volante com esse roncado que não para Mas vamos lá Saindo daqui agora, se tudo der certo, lá pelas duas horas da madruga, estamos chegando na cidade Aqui tem uns areal brabo Ainda bem que choveu bem esses dias, tem uma solada na areia Eita, esse aqui estava feio esses dias O caminhão está lá, passando aqui na marra Vamos em busca de novo progresso Tá bem aí, daqui 240 km É um pulo 14 horas de viagem só Galera, aqui deu um pé de vento domingo Foi chuva Caiu meio que muito de árvore no meio da estrada, virou o bicho Hoje que eu estou saindo Ontem também deu uma chuva da porto, mas Acredito que a chuva de ontem foi só por aqui mesmo Não foi Não veio de muito longe não Aqui estava bem ruim de passar Uma areia solta Solta uma curva, uma ponte E vamos que vá E vamos que vá Começou a fazer umas pocinhas de água na estrada Você tem que dar um jeito de descobrir o que é que faz essa arrancada nesse volante Ô coisa que incomoda, viu? Você tá doido Falou galera Até mais Mais tarde A gente aparece aí de novo